Quando você ama alguém, ou quando você está apaixonado por alguém, o que você está fazendo é dando a essa pessoa poder sobre você. Você basicamente está dizendo para ela, toma, a partir de hoje, se você ficar triste, eu também fico triste. A partir de hoje, se você me trair, eu vou ficar destruído. Eu vou chorar, eu vou ficar frustrado. Meus dias se tornarão mais escuros. A partir de hoje, se você parar de falar comigo, eu vou me sentir sozinho ou sozinha. Eu vou ficar triste, eu vou sentir a sua falta. O que basicamente você está fazendo é, toma, a partir de hoje você tem poder sobre mim. E você sabe que a forma de eu descobrir que essa pessoa me ama, é quando ela recusa usar esse poder que eu dei a ela. A pessoa que ama você, ela vai se recusar a usar esse poder. Mas a pessoa que não ama você, ela vai fazer uso desse poder que você deu a ela. Ela vai se aproveitar da sua boa vontade. Ela vai se aproveitar daquilo que você sente por ele ou por ela. Ela vai simplesmente torturar você emocionalmente. Muitas vezes vai manipular você. Simplesmente pelo fato dela saber que tem você nas mãos dela. Dela saber que você entregou esse poder a ela. Entretanto, a pessoa que de fato e de verdade tem um afago, um carinho, um afeto genuíno e verdadeiro por você, essa pessoa vai se recusar a usar esse poder. Quando você estiver apaixonado, quando você estiver gostando de alguém, lembre-se disso. Fala assim, caramba, eu vou lembrar daquilo que o Stan falou lá no TikTok. Você vai perceber que você vai desenvolver algo chamado de competência emocional.